Estamos hoje aqui no norte do Paraná visitando mais uma casa abandonada. Tirem as crianças da casa, da sala, a gente não sabe o que vamos encontrar. Mas pedimos a proteção de Deus, de Jesus, dos anjos de Deus para mais essa missão. Olhem só as marcas na parede. Estamos indo hoje, quinta-feira, atrás de mais uma casa abandonada no norte do Paraná. O alemão disse que é por aqui. Já faz meia hora que eu estou caminhando no meio desta soja e ainda não achei a casa. Mas eu tenho, sou persistente. Eu vou procurar a casa. Uma hora eu acho. O alemão disse que fica aqui perto desse capoeirão de mato, perto desse pinheiro araucária. Então, acho que eu estou chegando perto já. Eu acho que eu já estou perto. Logo, logo eu vou descobrir mais uma casa abandonada. Agora eu acho que eu estou chegando. Olhem só, o pinheiro já está bem mais próximo. Um abraço para o Luan, de Cambé, que também está filmando Casas Abandonadas, no norte do Paraná. Agora estou mais perto. Diz que o alemão, diz que é logo depois ali daquele lago. E depois do lago, uns pinheiros. Não estou vendo ainda nenhum pinheiro aqui. Agora estou mais perto. Um abraço, Sérgio Pérez, do Rio Grande do Sul. Olhem só quem está em cima da casa abandonada. Novamente, um urubu. Urubu foi embora. Um bando de urubu. Em cima da casa abandonada. Ou de casa, tem alguém aí? Aqui apenas um quarto com uma pia. E essas marcas de cruz aqui na entrada. Ali do lado, bastante entulhos. Vamos até ali. Tem mais uma casa abandonada. Aqui são três casas abandonadas. Aqui tem uma porta encostada. Vamos filmar a partida aqui de fora. Depois eu vejo as imagens. Que barulho foi esse? Olhem só esses banheiros. Três banheiros juntos. Parece aqueles jogos mortais. Aqui uma garagem abandonada com muito mato. Aqui a segunda casa abandonada. Assustadora. Ou de casa. Pedimos a proteção de Deus e de Jesus para mais essa missão. Olhem só, gente. Parece aquele filme de jogos mortais. Olha só, uma toalha. Um cobertor velho. Alguém deve dormir à noite aqui. Assustador. Olhem só, quanta coisa. Correntes. Parece que andaram prendendo alguém aqui com correntes. Pode ser um cativeiro. Um lugar usado como cativeiro. Eu vou embora porque eu já estou com um pouco de medo. Vai que esses bandidos voltem a qualquer momento. Vamos filmar a partir da parte externa. Olhem só. Aqui no norte do Paraná. Aqui uma outra janela. Aqui uma outra casa. Olhe de casa. Olhe de casa. Pedimos a proteção de Deus para entrar nessa outra casa. Nossa, que cheiro ruim, gente. Meu Deus do céu. Que coisa horrível. Olhem só quantos papéis. Aqui no norte do Paraná. Eu vou embora porque o mau cheiro está insuportável. Aqui no norte do Paraná.